E aí rapaziada, no vídeo de hoje vai ser um vídeo react como eu fiz algumas vezes já, várias vezes melhor dizendo, com o CRB Então o vídeo de hoje vai ser CRB Palmeiras pela Copa do Brasil de 2021 Foi um jogo muito histórico para o CRB, mas é isso, roda a vinheta e vamos lá Agora essa etapa do Diego Torres jogava muito ele Foi sensacional, ele esperou bem, ele nem olhou, olha, ele recebeu a bola Aí levou, ele não conseguiu nem olhar, ele olhou quando a bola já tinha sido tocada, sensacional esse passo O Gun é salvo demais o Gun esse jogo Quem não gosta do Gun não gostava, mas eu gostava bastante e ele salvou muito nesse jogo Para quem não sabe, na ida foi 1x0 aqui em Maceió, gol do bigode E o Palmeiras ia para um empate e passava no Allianz de Hugo Silva E querendo ou não, o Palmeiras foi duas vezes campeão nesse mesmo ano da Libertadores Ou seja, era uma dificuldade muito grande para o CRB, caramba Foi surreal esse jogo, justamente por isso, não foi só por ter eliminado lá Foi pelo ano que eles viviam também, ganharam a Copa do Brasil, ganharam dois Libertadores Ou seja, não tinha como negar que foi uma... não tem como negar que foi histórico demais Caramba, aí E não estava impedido, porque o Sarribe que botou para trás a bola É por causa de pandemia, né, estádio vazio Ah, velho, essa aí eu fiquei doido na hora que perdeu, velho Se faz aí, meu parceiro, né, virava o jogo, né, no agregado Caramba, vigésima segunda finalização do Verdão Caramba, vigésima segunda finalização, ô louco, velho Quem viu ao vivo, né, creio que a torcida do CRB em peso Obviamente, sofreu muito com esse jogo Porque foi pressão demais E o Diego Silva que pegou nesse jogo Não é brincadeira, né Aí já no finalzinho, ó, 47 Caramba Que sorte, velho, que estava anulado, né A sorte foi que os dois jogadores saíram, olha Ixi, um quase que não sai, velho E nos pênaltis começou o Diego Torres Ele bateu, quase, velho, que o Everton pega O Inha Olha o Romão, poxa, no travessão, velho Ô louco, que cobrante Daqui a pouco tem mais três jogos ao vivo pela Copa do Brasil E o Yuri Aí o Diego Silva começou a brilhar, né O Diego Silva, pipoca demais na carreira, né O Reginaldo O Breno Lopes E aí o Diego Silva de novo, velho Que goleiro, né Bateu mal demais essa da Riva aí E aí de esperança parece que estava indo embora, né E aí no travessão Se fizesse, acabava, né Aí que cobrança, bicho Aí gol também Agora o Diego Silva, né Que cobrança do Diego Silva, ô louco, bicho E aí Marcos Rocha E aí CRB bateu E o Diego Silva pegou Ele classificado, bicho Vai, Diogo Silva Vai, CRB E o CRB aí se classificava para as oitadas, né Histórico demais até, velho Diogo Silva com uma noite Em pleno Allianz, né Então Pois é Mas é isso aí O jogo é histórico Quem acompanhou ao vivo Pela rádio Ou seja, a TV Sabe como foi Realmente foi uma pressão muito grande Mas obviamente o CRB Já tinha perdido aqui em Maceió Foi para tentar a sorte Fez o gol aos 5 minutos Após um passo sensacional do Diego Torres, né E depois foi se segurar, né Teve aquela chance do Diego Torres Que ele chutou Acabou pegando mal Mas foi pressão O Palmeiras deu mais de 20 chutes Finalizações ao gol Então o Diego Silva foi muito bem O gol foi muito bem A zaga, enfim O CRB em si foi muito bem Começou mal nos pênaltis, né Foi muito rápido aqui os pênaltis Foi o único vídeo que eu ouvi Achei de pênaltis aqui Mas o CRB, como ele teve duas vezes A chance de se classificar Mas uma perdeu Outro o Diego Silva pegou E depois o Diego Silva fez E mais na frente Pegou o pênalti Classificando o CRB ali E justamente contra o Marcos Rocha Que jogou no CRB Em 2007 Pra quem não sabia Pra quem não sabe Vou deixar até uma foto aqui Ele jogou no CRB aqui Na série B Mas é isso Se gostou do vídeo Deixa o like aí Se inscreva e ative o sininho E deixe seu comentário Se você assistiu ao vivo E o que você sentiu Após essa grande classificação E é isso Até a próxima Valeu